Música Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Esse homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois fico esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Esse homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois fico esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu nunca pensei De um grande amor Vou se invadir O meu olhar Nem de longe Eu pude imaginar Como alguém com a força de mil paixões Pudesse tomar de vez Meu coração Eu não pensei Só quis te amar Um amor tão forte assim Não dá pra segurar Eu não pensei Em te amar assim Só sei que esse amor tomou Contra de mim Contra de mim Mas agora eu sei O que é o amor O que é o amor Quando ele vem Não dá pra fugir Não tem jeito Não tem jeito Não dá pra resistir Eu não pensei O amor O amor quando chega Esse amor tomou Contra de mim Eu não pensei Só quis te amar Só quis te amar O que é o amor O que é o amor O que é o amor Mas afinal O que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De novo comigo De ter sempre ao meu lado Custe o que custa Vence todas as barreiras Pra isso nunca acabar Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensa em mim Mas afinal Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado De novo comigo Custe o que custa Custe o que custa Vencer todas as barreiras Mas afinal o que custa Pra isso nunca acabar Quero ter você De novo comigo Te dê sempre ao meu lado Custe o que custar Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Atei-te aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Madrugada fria E eu aqui te desejando Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber da nossa vida Nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer Fiz promessas de joelhos De pé juntos eu jurei Homem quando ama chora Admito e rei eu sei Também não esqueço as vezes Que eu já te perdoei Então vou separar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar Se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Até de aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Até de aí Diga-te uma vez Se assim ou não Ou se vai me perdoar Ou me maltratar com essa indecisão Fiz promessas de joelhos De pé juntos eu jurei Homem quando ama chora Admito e rei eu sei Também não esqueço as vezes Que eu já te perdoei Que tal você parar E pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar Se culpa minha só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Até de aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Até de aí Diga-te uma vez Se assim ou não Ou se vai me perdoar Ou me maltratar com essa indecisão Até de aí Não tô conseguindo dormir Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Até de aí Diga-te uma vez Se assim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Até de aí Até de aí Até de aí Tem problema Tem problema não Se você disser que ficamos Por aqui Por aqui Vou dar uma chorada Vou dar uma chorada Vou dar uma chorada Vou dar uma chorada Ali e volto Vou dar uma chorada Ali e volto Pra você não perceber Que um homem desse tamanho Tá chorando por você Voltar uma chorada Ali e volto Voltar uma chorada Ali e volto Pra você não perceber Pra você não perceber Que um homem desse tamanho Tá sofrendo por você Ah, péssimo Não foi Não foi Não foi Uma hora Emluence E agora Vamos Eu tenho um amigo das Minas Gerais Que anda se gavando que tem dois amores Diz que uma mulher o ama e respeita E a outra lhe cerca de beijos e flores Você me perdoe, ó meu bom companheiro Mas não acredito no que você diz Quem tem dois amores engana-se mesmo Quando a gente joga sentimento a esmo Jamais nessa vida pode ser feliz As próprias mulheres eu viro seus versos Falando das duas mulheres que tens Tem todo o direito de dizer ao marido Que estão amando dois homens também O papel aceita tudo o que se escreve E o poeta canta o que lhe convém Quase todos homens tem mais de uma mulher Mas guarda consigo e não conta ninguém Jamais uma esposa iria aceitar Saber que o marido tem outra lá fora Por isso não minta, amigo, eu lhe peço Você disse isso buscando sucesso Respeite a si mesmo e a sua senhora As próprias mulheres que ouviram seus versos Falando das duas mulheres que tens Tem todo o direito de dizer ao marido Que estão amando dois homens também Que estão amando dois homens também Que estão amando dois homens também Não vou pedir-te para me fazer carinho Seus doces beijos também não vou implorar Sei que você não é a mesma de outrora Mudou comigo até o jeito de falar Eu só queria que você me entendesse E desse jeito não podemos continuar Quero que diga se você tem outro dono Nesse abandono também não posso ficar Sou obrigado a tomar uma atitude Já não consigo dominar meu desespero Somos casados e vivemos separados Durmo sozinho numa cama de solteiro Não vou pedir-te para me fazer carinho Seus doces beijos também não vou implorar Sei que você não é a mesma de outrora Mudou comigo até o jeito de falar Eu só queria que você me entendesse E desse jeito não podemos continuar Quero que diga se você tem outro dono Nesse abandono também não posso ficar Sou obrigado a tomar uma atitude Já não consigo dominar meu desespero Somos casados e vivemos separados Durmo sozinho numa cama de solteiro Eu só quero que diga se você tem outro dono Eu só quero que diga se você tem outro dono A felicidade que eu tinha na vida Em um martírio se transformou Infelizmente perdi minha querida Eu não esperava perder este amor Amanhã eu partirei para bem distante Para onde não seja mais Quero ver nos braços de outro A mulher fingida que eu tanto amei A felicidade que eu tinha na vida Em um martírio se transformou Em um martírio se transformou Infelizmente perdi minha querida Eu não esperava perder este amor Amanhã eu partirei para bem distante Para onde não seja mais Para onde não seja mais Quero ver nos braços de outro A mulher fingida que eu tanto amei Ei, de querer-te por toda a vida Por toda a vida te amarei Seja bonança ou tempestade Nunca jamais te deixarei Perto de ti Estou contente Estou contente Me desatino Por toda a vida Constantemente Amar de sempre É o meu destino Quero ver nos braços de outro Quero ver nos braços de outro Serei assim Sou tão feliz Feliz contigo É nada mais Desejarei Felicidade Mora comigo Desde o momento em que Te encontrei Te encontrei O teu sorriso é um presente O teu olhar É minha luz Se não sabias Fique ciente És uma estrela Que me conduz Por tudo tudo E recompenso Todos os meus braços Como guarida E o meu amor Amor imenso Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Entre as quatro Parede do meu quarto Em um momento De grande solidão Abandonado em meu leito vazio De tanta tristeza De tanta tristeza Chorei de paixão Eu sou um homem sozinho na vida Somente o desgosto tenho em meu caminho Tão solitário Tão solitário Não tenho amigos Não tenho ninguém Pra me dar Teus carinhos O homem não pode viver Sem amor O homem não vive Sem um bem querer Se eu não achar um alguém Para mim Meu Deus De que vale no mundo viver Se eu não achar um alguém Para mim Meu Deus De que vale no mundo viver Homem fica sem dinheiro Mas não fique sem carinho Amigo Não posso ficar Trancado em meu quarto Corrindo Corrindo esta mágoa Que tenho em meu peito A vida jamais vai sorrir Para alguém Que fica chorando Que fica chorando Deitado no leito Preciso sair dessas quatro paredes Viver na tristeza Será o meu fim O mundo é grande O mundo é grande Eu tenho certeza Que deve existir Um alguém Para mim O homem não pode viver Sem amor O homem não vive Sem um bem querer Se eu não achar um alguém Para mim Meu Deus De que vale no mundo viver Se eu não achar um alguém Para mim Meu Deus De que vale no mundo viver Amar Sem ser amar É uma grande bandeira Não sei se forrar Sem pensar Eu sei que não me ama, mesmo assim vivo insistindo Mas meu coração reclama a grande mágoa que está sentindo Vou mudar meu proceder de hoje em diante De amor falso e fingido, quero estar sempre distante A força da mocidade é que faz a gente sofrer Estou ficando de dor e não tenho mais tempo a perder Eu só amarei agora com alguém que me der valor Por isso eu vou embora em busca de um sincero amor Vou mudar meu proceder de hoje em diante De amor falso e fingido, quero estar sempre distante Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem defeito pra não esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos, sem pensar que fosse a nossa última vez E hoje fui surpreendida E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para o seu adeus Você deu as costas para os sonhos de Deus Ficou só lembrança da noite passada Na franhas Na franhas ficaram as marcas do barco que usava No estelho e eu de quem me revelava Desculpe, querido, pela última vez Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem defeito pra não esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos, sem pensar que fosse a nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos de Deus Ficou só lembrança da noite passada Na franhas ficaram as marcas do barco que usava No estelho e um bilhete que me revelava Desculpe, querido, pela última vez Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta Medo de perder você Tá calafrio só de pensar Posso perder o chão Ficar sem direção Sem ter a luz do teu olhar Morro de medo de enlouquecer De não saber me controlar Jamais amei assim Tô me cedendo sim Luto pra não te sufocar Tira esse medo de mim Acalma o meu coração Diz que me ama Que eu não vou sonhando em vão Tira esse medo de mim Me diz que eu não vou te perder Diz que é pra sempre Que esse amor é pra valer Ou de medo de enlouquecer De não saber me controlar Jamais amei assim Jamais amei assim Tô me cedendo sim Luto pra não te sufocar Tira esse medo de mim Acalma o meu coração Diz que me ama Diz que me ama Que eu não vou sonhando em vão Tira esse medo de mim Me diz que eu não vou te perder Diz que é pra sempre Que esse amor é pra valer Tira esse medo de mim Tira esse medo de mim Acalma o meu coração Diz que me ama Que eu não vou sonhando em vão Tira esse medo de mim E diz que eu não vou te perder Diz que é pra sempre Que esse amor é pra valer Arregacei as mãos e estou caindo fora Você é ditadura em forma de paixão Pra mim você faz parte de uma antiga história O amor não faz de conta no seu coração O amado com você tem que passar por não O inferno nunca vai se transformar em céu Um anjo sem ter aças não pode voar Se eu penso azul você só quer vermelho Um sonho com você se torna um pesadelo Tem medo na cabeça e não sabe amar Só quero te dizer Você já me loucou, já me encheu o saco Vou pôr no pé na estrada, vou te esquecer Só quero te dizer Sozinho é melhor que mal acompanhado Pois quem amassa um pouco e coma amassado Eu vou mudar de vida longe de você O amado com você tem que passar por não O inferno nunca vai se transformar em céu Um anjo sem ter aças não pode voar Se eu penso azul você só quer vermelho Um sonho com você se torna um pesadelo Tem medo na cabeça e não sabe amar Só quero te dizer Que hoje em dia eu te tô curtindo outro barato Você já me loucou, já me encheu o saco Vou pôr no pé na estrada, vou te esquecer Só quero te dizer Sozinho é melhor que mal acompanhado Pois quem amassa um pouco e coma amassado Eu vou mudar de vida longe de você Só quero te dizer Que hoje em dia eu te tô curtindo outro barato Você já me loucou, já me encheu o saco Vou pôr no pé na estrada, vou te esquecer Só quero te dizer Sozinho é melhor que mal acompanhado Pois quem amassa um pouco e coma amassado Eu vou mudar de vida longe de você Eu vou mudar de vida longe de você Eu vou mudar de vida longe de você Saio por aí, caio na farra 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 Mas dentro de mim, sinto que tem Um vazio forte que me agarra Você some mais de vez em quando vem O amor não abandona o peito Sempre dá um nó e nunca solta Quando a gente pensa que já era Ninguém espera Mas de vez em quando volta O amor é isso Ninguém lhe explica Amor que vai, amor que fica Amor eterno, não só de cama Meu coração ainda te ama O amor é isso Ninguém lhe explica Amor que vai, amor que fica Amor eterno, não só de cama Te ama, meu coração ainda te ama Te ama Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu o seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco Porque eu gosto de você Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu o seu coração Pouco a pouco Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco Não é pouco Porque eu gosto de você Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito E agora, pelo muito E agora, pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco Porque eu gosto de você Pouco a pouco foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, vendo muito que você gostou Pra que ficar pensando, o tempo está passando E a vida é uma caixa de surpresas Eu sei que você quer, então não tenha medo Esqueça a incerteza Lembre, cada segundo passa e não volta mais Se arrepender depois não tem como voltar atrás Eu vejo estar escrito em seu olhar Esse desejo de se entregar Pra começar segura minha mão Relaxa e me abraça sem temor Quem sabe está nascendo um grande amor Eu vejo estar escrito em seu olhar Esse desejo de se entregar Pra começar segura minha mão Relaxa e me abraça sem temor Quem sabe está nascendo um grande amor Nem mais que atração Pra que ficar pensando O tempo está passando E a vida é uma caixa de surpresas Eu sei que você quer, então não tenha medo Esqueça a incerteza Esqueça a incerteza Lembre, cada segundo passa e não volta mais Se arrepender depois não tem como voltar atrás Eu vejo estar escrito em seu olhar Eu vejo estar escrito em seu olhar Esse desejo de se entregar Relaxa e me abraça sem temor Quem sabe está nascendo um grande amor Lembre, cada segundo passa e não volta mais Eu vejo estar escrito em seu olhar Esse desejo de se entregar Pra começar segura minha mão Relaxa e me abraça sem temor Quem sabe está nascendo um grande amor Nem mais que atração Lembre, cada segundo passa e não volta mais É duro encarar a realidade Aceitar a ideia De que tudo deu em nada É duro, mas tenho que admitir Que te conheci na hora errada Carência foi apenas o motivo Que fez você comigo se envolver Sedento de amor me entreguei Acreditando ser o fim do meu sofrer Se a minha companhia te valeu Pode ir Eu não vou ficar magoado Sei que a vida de quem ama é assim Isso são coisas que o destino tem traçado Vá tranquila Com a sorte eu me confondo Mesmo sabendo que de mim vai a metade Mesmo chorando Eu ainda tenho forças Pra desejar-te felicidade É duro encarar a realidade É duro encarar a realidade Tudo deu em nada É duro, mas tenho que admitir É duro, mas tenho que admitir É duro, mas tenho que admitir Se a minha companhia te valeu Pode ir Eu não vou ficar magoado Sei que a vida de quem ama é assim Isso são coisas que o destino tem traçado Vá tranquila Com a sorte eu me confondo Mesmo sabendo que de mim vai a metade Mesmo chorando Eu ainda tenho forças Pra desejar-te felicidade Que es frito você Agora é um Cordero É duro, mas tem muita coisa Eu ainda tenho um momento Então eu me confome Eu ainda tenho forças Sei que eu tenho errado Mais do que eu deveria dar E não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Coisas que pra você tem valor Eu insisto em desprezar Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Sei que eu estive ausente Quando triste precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi enfim Hoje estou consciente que eu errei De todo o mal que eu te calcei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz pra mim Que esqueceu o que passou e vai voltar Dá pra mim Uma chance de poder te compensar De te amar Hoje estou consciente Que eu errei De todo o mal que eu te calcei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz pra mim Que esqueceu o que passou e vai voltar Dá pra mim Uma chance de poder te compensar De te amar De te amar De te amar